Nós vamos conjugar verbos na primeira pessoa com dois dos responsáveis pelo programa infantil Pandorga. Eu, Marínez Falcão. E eu, Oscar Simmes. Eu gosto muito de brincar com isso, de brincar com a voz, de brincar com as características dos personagens. Era um projeto que vinha na contramão de tudo que era feito na programação infantil até então. Era um projeto anticonsumista. Primeira pessoa, quinta-feira, 10 horas da noite.